Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O rei Vena veio da linhagem do piedoso Druva. Ele era um rei muito mau. Na verdade, ele era muito rígido com os bandidos, como também era com os santos. Ele que negligenciava todos os rituais védicos e não permitia que os brâmanas realizassem suas cerimônias. E foi devido a isso que os sábios o mataram simplesmente por cantar alguns mantras. O problema era que ele não tinha nenhum herdeiro para deixar no reino. E as pessoas estavam passando fome devido às más condutas do rei Vena. Depois da morte do rei, a mãe dele conservou seu corpo em óleos e ervas. Então os sábios pegaram o corpo dele e agitaram a perna do rei Vena. E foi que apareceu os pecados personificados do rei, que eram símbolo da maldade. Era um anão que tinha cabelos acobreados, os olhos vermelhos. Ele era muito manso e os sábios disseram, Nishida, que quer dizer sente-se. E ele se sentou. Devido a isso, a esse pedido, seus futuros descendentes seriam chamados de Nishada. Como os pecados do rei Vena haviam se manifestado com o aparecimento daquele anão, o corpo agora estava purificado. Os sábios fizeram mais uma agitação nos braços do rei. E emergiu um belo rapaz do lado direito e uma bela moça do lado esquerdo. O rapaz se chamou Prito. Prito cresceu e se casou com aquela bela moça, que era a manifestação da deusa da fortuna. E se tornou o rei e tentava ser muito justo. Mas devido às atividades do seu pai, todos no reino estavam passando fome. Prito tentou conversar com a terra, mas ela se recusava a alimentar a população. E como consequência, as pessoas estavam morrendo, dia após dia. Para acabar com a fome, o rei ameaçou a terra e ela se transformou em uma vaca e saiu correndo. O rei Prito perseguiu a terra e finalmente conseguiu encurralá-la e ameaçou a matá-la. Mas ela falou que se isso acontecesse, todos na terra iriam morrer também. Então Prito baixou suas armas e raciocinou sobre o que deveria fazer com a terra e prometeu que ele seria seu guardião. Bumi, satisfeita, disse que alimentaria todos. E já que ela estava no corpo de uma vaca, o rei deveria ordenhá-la. E isso representaria uma maneira que ela alimentaria todos na terra. Então o rei Prito concordou em ordenhar a vaca e convidou o primeiro administrador do universo chamado Soiambuva Mano para participar. Soiambuva ficou muito feliz com o convite e se transformou em um bezerro. E isso deu estímulos à terra para produzir leite que se manifestou como toda a vegetação e grãos que deveria alimentar toda a humanidade. É curioso que antes do reinado do rei Prito, não havia cultivo de pastos, agricultura e caminho para os mercadores. Assim, por muitos anos, antes desse evento, as pessoas não precisavam se preocupar muito com comida. Daí, como o rei Vena era um rei muito cruel, a terra tinha ficado com raiva e permaneceu estéreo. Pode-se dizer que toda a civilização emergiu no reinado do rei Prito. Ao conceder vida à terra e sendo seu protetor, Prito se tornou o pai da terra e ela aceitou o nome de Pritivi. Na verdade, com a Ordenha apareceu vários itens, tais como vasos de ouro, os sábios obtiveram devoção eterna, apareceu vasos de pratas, veneno, ferro e outras coisas que foram distribuídas aos devas, humanos e demônios. O fato foi que Prito foi um grande soberano. Ele considerava todos com igualdade e trouxe grande glória à sua dinastia, que antes foi destruída pelo seu pai.